Grongos carrega né Grongos? Eu não, sou ruim. É o Grongos e seus capangas. Bora lá, rapaziada, vai ser hype. Toda tapeçaria começa com um único ponto. Meu sonho ia ser afundado pelo Grongos, né? Espero que ele morra 15 vezes esse game. Eu vou morrer 15 vezes esse game, papo sério. Não vai, você só ganha, eu tava vendo seu histórico. Ele não voltou, ele tava pensando em te gankar por aqui esse palo. Eu chego, eu chego, eu chego. Eu vou descendo, tá? Tá. Ignitei o Graves. Deu bom, deu bom. É o Grongos. Tem o E? Tenho. Nossa. Nossa. Eu vou tentar rodar jungle do... O Graves vai estar no Gromp daqui a pouco. Ele tá fazendo logo e depois ele vai estar com esse Gromp. Fica aí que a gente pega ele. Tô aqui, tô aqui. Não tem R. A galera não tem R. Tô descendo. Escudei em 2 segundos. Sayndra flash. Tá. 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 Tá, 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 tá. Voltaram. Bora lá, bora lá. Pô, é, não... Não tem uma boa. Dei o atrapalho atrás do Graves, tá? Tá. Sisto na morte. Eu não acompanho mais, só vocês aí. Tá, fichar com o de Luder. Tá. Fichar com o de Luder também. Olha o dano. A gente mata, hein? A gente dá ele pra mim, hein? Matei. Pronto. Ah, eu ia, só que a torre me irritou, velho. Fuck a torre. Ai. Ah, me pegaram. Fuck todos. Eu não meia, gente. Eu queria dar o bate aí, tá? Tá bem, tá bem. Rapaz, tem um galo cantando aqui, velho. Cês tão ouvindo isso? Tem um galo cantando aqui, velho. Ah, jogar em raioz não dá. É, não foi uma boa opção jogar em raioz no diamond, não. Muito chato. Olha. Que cara inteligente, olha. Eu vou puxar pra gente levar a torre. Cê tá só, lá. Morreu. Ele que morreu. É, ele morreu, pô. Ah, ele tem que respeitar o Gromus, parra. Deus. O Gromus. É o Galus? É o Galus. Tão ouvindo meu Galo, cara. Morreu? Morreu, o Ash tá bem. Ainda era o Galo. Acho que eu vou matar esse Grêmio daqui. Aqui, ó. Olha o Brato, olha o Brato. Olha a pernada. Ah. Não deu. Nossa, tem útil ainda. Trulha. Só o Gromus fazendo play, né, cara? Melhor do mundo. O cara tinha zona, velho. Cadê o Renato, cara? Vem, a alma é nossa. Naquele pique. Acabou o barão, cara. Ô, minha vida é tão boa. Será que um dia eu vou vencer na vida? Pô, a gente faz barão aos 20, tá? Só vamos fazer barão aos 20 aí. E é isso. A gente pega a push do mid. Olha, ensinar pra vocês como é que joga League of Legends. A gente vem todo mundo aqui no mid, controla o mid, pega o push, entra aqui e guarda tudinho. Aí a gente pega de novo a wave do mid e a gente vem pro barão. E se alguém pisar aqui, Camille dá TP, velho do azul, a gente mata todo mundo e pega barão. Prontinho. Entendido. É, ó, a gente pode fazer barão mesmo, porque os caras se mataram antes. Minha, mas... É, tá bom. Precisado do meu TP, cês pede, tá? Tô só puxando. Todas vezes os caras já se mataram tudo. Ai, tá, pô. Cê matou o quê? Nuh, os caras são bons, porra. Dei TP, f***. Quero aparecer na live do Grongos. Olha lá, velho. Salvei o Grongos aí. Tá bom, esse TP é demais. Dá pra fazer barão ainda, tá? Eu dou muito dano nesse barão. Nossa, é pedrada. Não, pegada, não, pegada. Taca o milho! Segura, segura. Nossa, velho. Ah, morreu, morreu. Ai, os aralins. Corre, Grongos, eu me mato pra você, velho. Caralho, que barra do bom. Matou todo mundo e me salvou. Me ajuda, família. Tamo bem. Agora eu tô aliviado. Passa uma coisinha aqui, hein. Negocinho brilhoso. Tô dando B. Eu vou dar B e vou bater. Vem todo mundo barão. A Camille, na real, agora cê vem aqui no top. Cê tá sem TP. A gente só... A gente já tem a visão controlada aqui. Os caras só sentam aqui. Pá, amazam todo mundo, barão. Pegar uma, termina o jogo, fala aí, é o Grongo, solta rojão, f***. Caralho. Caralho. Quebraram agora. Eu vou correr lá e startar. Ah, vambara. A gente pega a umidade. O que é isso aqui, velho? E o Taro, mano? Caralho. Eu vou fazer a limpa nesse mid laner. Ah, p***. O cara é o melhor do mundo para ir mid, velho. Vou pegar o Nib. Um aqui. Uau. Outra aqui. Uau. Ai, tem uma saída da família. Penta, 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 penta. Deixa o penta. Cronômetro, cronômetro. Cronômetro, c***. Agora sim, velho. Ah, não bom. Dá para dar GG, mano. Agora draguei. Não, GG não dá, mas dá para pegar a alma. Dá para pegar a inib alma. Rapaziada, papo sério. Próxima season, bagulho vai ser doideira. O Grongo... Eu vou pegar top 1. Vou ter que pegar top 1. Vou ter que pegar top 1 desse servidor, porque o servidor está muito merda. O Grongo está... Outro nível. Chega, acabou tudo. Chega tudo. Só vou colocar em League of Legends. Acabou o namoro. Justamente. Agradeço. Surtou de TP já, já. Eita, p***. Caralho, olha os caras, mano. Imprevisibilidade é o nome. Na verdade, será bem previsível, velho. Devo dar TP, família? Não, só não. Olha, alguém deu TP na base. P*** esse. Assign. Não entendi nada isso aí que fizeram. Ah, eu pensei que vai conseguir passar assim, olha, até o final. O cara é esperto, o cara é esperto. Tem uma vivezinha. Só pega o inib do bot também aí. Agora a gente vai todo mundo... Pode ser 4... 4 top. A Camille no mid ali, que... Não, acho que a Camille só dá 2 players, 3 players, sei lá. P*** aí, não fala isso. Eu vou ficar parado aqui até se exagerar e é isso mesmo, é a minha contribuição. Eu acho que se a gente chega aqui e dive, não é? 5? Deixa eu bater aqui, ó. Já tô na... É, bate aí, bate aí, se eles tão vacilando. Mas os caras vão juntar em você. Agora a gente leva a torre aqui. Ah, os bobos. Leva a torre, leva a torre. Bá, bá, bá. Bate na torre, p***. Tchau, que eu dou um trabalho aqui, mas eu vou fugir. Valeu, amigões. Renegro com o 3 flash. GG, GG, GG. Agora eu amarei esse cara lá na base. Cadê ele? Ele tá lá na diálogo, ele vai da B agora. Rourder, rourder. Olha, deixa ele morrer que ele morre. O d***. O grão, velho. C***, qual foi o cachorro da tio aí, velho? Foi eu, velho. Que cachorro, cara. Caralho, foi o maior cachorrão, hein? Tem uns galos de fundo também. É meu galo, velho. Dale, família, primeira partida do in-house do T3, o grão estourou. Mas eu vou só dormir. GG, rapaziada.